A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Quanto tempo eu sei o que tem Sempre que um dologe toca um canceirinho Sai da troca, deixa eu no parque, a metrinha Se não tem um dologe Sempre que um dologe toca um canceirinho Vai retorna, tem sempre a hora e certa Tem segredo que você tem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá